Família Let's Play, muito obrigada por todas essas mensagens, viu? Valeu mesmo! Pessoal, e já deixa seu comentário aqui embaixo que ele pode aparecer no próximo vídeo! Você já conhece nossos outros canais? Pedro Let's Play Games e Dad Let's Play? Inscreva-se para fazer parte da Família Let's Play! What's up? Hoje a gente tá aqui pra fazer um passeio no shopping e olha quem vai comigo! Tadá! Um brinquedo novo que o Pedro ganhou, que é um... Dinossauro! É um tiranossauro, Rex? Não, é um... Velociraptor! Velociraptor! Olha que legal! O Pedro vai abrir o brinquedo agora, vamos mostrar aqui antes o que é? O nome dele é... Hazard! Hazard! E o que ele faz? Ele morde! Tá escrito! Cuidado, eu mordo! Ele morde! Não, ele não deve morder não, ele tem cara de mansinho! Será? Vamos ver aqui... Oh, ele tá até meio fechado assim, ó! Não, ele tá com cara de bravinho, ó! Ele tá com cara de ser uma ferinha! Deixa eu ver aqui atrás o que que tá escrito, vamos ver o que que ele faz então! Não! Ele... Olha só! Vou morder e rugir! Ele morde sim! Mesmo com essa cara de mansinho e de bonzinho, ele morde! Olha aqui! Meu Deus! Eu vou morder e rugir! Eu reajo com o seu toque! Estou vivo! Mexa a cabeça! Tá vivo! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Estou vivo! Mexa a cabeça e os olhos! Meu nome é Hazard! Eu adoro a minha comida fatiada! Dinossauro feroz na ponta do dedo! Por que na ponta do dedo? Porque olha só, ele fica abraçadinho assim, ó, no dedo! Dá pra você levar ele pra vários lugares! Dá pra colocar na mochila, dá pra colocar na lancheira... No lápis! Será que encaixa no lápis ou uma caneta mais grossa? Depois a gente vai testar no dedo! Então dá pra levar ele pra todos os lugares! E como nós estamos indo passear agora no shopping, vamos almoçar, o Pedro quer levar ele com a gente! Certo? Então vamos lá! Abre aí! Vamos ver essa ferinha! Aqui é a fera! Nossa! Aqui é a fera! O Pedro já abriu ele e ele é muito realista! Olha que legal! Olha o olho dele! Que gracinha! Ele é muito realista mesmo! Vem com um botãozinho aqui atrás da cabeça, onde você liga e desliga ele! Olha as patinhas dele, já vem na posição de ficar nos dedos! Ou depois o Pedro vai testar num lápis ou uma caneta, alguma coisa! E nós já vimos o manual dele, ele tem o que? Ele tem dois modos! O domável e o indomável! Olha que medo, hein? O indomável! A gente viu aqui no manual, a gente viu aqui no manual e como que a gente ativa esse modo domável ou indomável? O domável é só fazer um carinho na cabeça dele, do nariz até trás, pra trás, isso! Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás ele vai ficar domável! E o modo indomável e o modo indomável, daí você tem que provocar ele! Dar tapinha no nariz ou colocar ele de cabeça pra baixo ou sacudir ele! Coitadinho, dá até uma dó, né, Diego? Então, vamos ver? Vamos ver! O Pedro vai ligar ele e vamos ver essa ferinha que vai acompanhar a gente no passeio! Ó, tá meio cheio da cabeça! Olha que gracinha, faz carinho nele! Carinho! Pra frente e pra trás? Ó, tá mansinho! Mansinho! Que mansinho! Olha só! O mansinho já é meio ferinho, mas ó, é mansinho! Meio ariscozinho! Ele pisca! Você viu que ele pisca? Sim, ó! Que bonito, ele pisca! E o modo indomável! Ai, meu Deus! Calma, calma! Ai, meu Deus, que bravo! Ai! Não, calminho, calminho, calminho! Isso! Calminho, calminho! Isso! Tranquilinho, tranquilinho! Passou, passou! Agora a gente vai passear! Agora eu quero ver nesse passeio se ele vai ficar mansinho, porque não dá pra ficar fazendo carinho nele o tempo inteiro! Eu quero ver nesse passeio se ele vai estar mansinho ou se ele vai ficar uma ferinha! Carro balança! Carro balança, andando balança e a gente não vai poder ficar o tempo inteiro, ó, ó, fazendo carinho nele! Então vamos ver como que vai ser esse passeio, então... Então... Antes de começar o vídeo, já deixa o like abaixo que isso ajuda muito o canal! Então... Explosão de like! 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 Ah, calma, calma, mansinho, 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 mansinho! Então, bora lá, né? Então, bora lá! Aí, tá mansinho! Pedro, let's play! Ok! Olha o olho! Ah, abriu! Dá pra fazer ele dormir! Se ficar balançando ele, você faz ele dormir! Olha o som dele! O Pedro ficou balançando ele, ele fechou os olhos, dormiu! Acordou! Acordou! Nossa, fez... Ué, deixa o pé... O Pedro tá olhando ali que tem mais instruções! Ele vai fazendo os comandos e a gente vai mostrando pra vocês! Acabamos de chegar aqui no shopping pra almoçar, o Pedro tá com a ferinha dele... É? Vamos lá, ele tá quietinho por enquanto! No carro ele veio quietinho... Ele dormiu no carro? Dormiu! Ah, ele dormiu com o balanço do carro, ele dormiu! E acabamos de chegar pra almoçar, vamos ver como que ele vai se comportar aqui! É verdade! Será que ele vai ficar bravo? Não sei! Olha lá! A Bisa e a vovó! Onde? Ali, ó! Tenta achar! Ah, tô vendo! Achei! Olha lá! O que você está vendo? Doutro Onde? Tá fera? Mamãe, o colar do Gravit Fals. Olha, o colar do Gravit Fals. Olha, que legal. Ele escolheu um colar com cordão do Gravit Fals, que ele adora. É uma série, né? É uma série. Ele assistiu já inteiro no Netflix. Deixem nos comentários se você conhece o Gravit Fals, se você já assistiu essa série ou se está assistindo. E aqui atrás tem aquele símbolo da sociedade do olho cego. Que essa sociedade é uma sociedade que toda coisa estranha que vem do Gravit Fals apaga a mente. Nossa! Para não se lembrar mais das coisas estranhas para as pessoas viverem normalmente assim. Ah, tá bom. Nossa, acertei duas! Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo like e tchau! Eu só não tchau, tá? E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!